Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do FM21, galera. E hoje vamos estar fazendo um tutorial aí de corrigir os nomes dos clubes brasileiros, no caso também o da Itália, que é a Juventus, que também está com o nome errado. A Juventus está com o nome de Zebra, está com o nome errado, o nome do estádio também está errado. Vamos estar corrigindo esse erro aí, os times brasileiros que estão com escrito FLA, FLU, estão mais ou menos só com as iniciais. Beleza? Vamos estar fazendo passo a passo aí. Eu vou estar minimizando aqui meu FM aqui. Vamos lá, eu vou estar usando... Vamos estar fazendo esse passo a passo aqui, como eu estou mostrando para vocês. Eu estou pegando correções de licença de nomes no FM Scope. Depois eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, para vocês estarem fazendo também o passo a passo. Como eu não corrigi o meu ainda, como vocês puderam ver lá no meu FM, ainda está com os nomes errados, está escrito Zebra na Juventus, o time brasileiro também está tão errado. A gente vai estar fazendo esse passo a passo aqui. Lembrando, galera, a gente vai estar fazendo nesta pasta aqui, na pasta 2101. Como a gente consegue encontrar essa pasta? Para quem tem um jogo pela Steam, vai no Arquivos de Programas, x86, Steam, Steam App, Common, Football Manager 2021, Database, DB 2101. Beleza? Na Epic Games também é a mesma coisa. É só seguir o passo a passo que eu vou estar fazendo aqui agora, galera. Eu vou estar mostrando aqui, eu vou estar fazendo direitinho para estar mostrando para vocês, né? Vamos lá. Beleza, eu vou aqui, estar mostrando para vocês, eu vou estar aqui abrindo o meu Steam, né? Eu ganhei o jogo pela Steam. Vamos lá. Aqui está o meu Steam, né? Steam App, Common. Aí está aqui. Opa, achei a pasta do Football Manager. Data, Database, DB 2101, correto? E INC. Beleza? Achamos aqui os três arquivinhos que tem na pasta INC, né? Vamos ver como é que é o passo a passo. Está pedindo aqui para a gente excluir. Exclua todos os arquivos que encontrar lá. Principalmente os três arquivos a seguir. Fakes, INC, League, Dan... Esses três arquivinhos aqui, né? Que o nome é complicado, é N League, né? Esses três arquivos que a gente vai estar deletando. Beleza? E mais um arquivo que eu já vou estar mostrando para vocês. Vamos lá voltar lá. Vamos voltar na pasta INC. Vamos no All. Vamos estar deletando... Deixa eu minimizar aqui a tela para ficar melhor. Deixa eu estar mostrando aqui. A gente vai deletar primeiro a pasta fake. Vamos estar lá deletando a pasta fake. Está aqui a pasta fake. A gente deleta. Deletamos a pasta fake. A próxima pasta... O próximo arquivinho é o... Licidant Chifrance. Licença. Beleza? É esse arquivinho aqui. A gente também vai estar deletando. Beleza? Qual que é o outro? Vamos dar uma olhada. É o... N League INC. Beleza? Vamos estar deletando o N League INC. Está aqui. Deleta ele. Beleza? Feito isso, a gente volta. Retorna. Vai no Greek. Beleza? Está certinho. É esse arquivo mesmo. Vamos no temporário. A gente deleta esse arquivo escrito Zebra. Beleza? A gente vai estar deletando. Beleza? Tá. Feito isso, galera. A gente vai estar colocando um arquivo aqui. Do site do FM Scout, né? Beleza? Feito isso. Mova correções do FM 21. Dos nomes do clube, né? Você vai estar fazendo o download desse arquivo nesse site aqui. Do FM Scout, né? Eu vou deixar esse link aqui para vocês. Para vocês estarem fazendo a correção, né? Como está mostrando aqui, ó. Arruma as correções aí dos clubes, né? Do time da Juventus. Tudo direitinho, né? Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês, ó. Para vocês baixarem. É um arquivinho bem leve, né? De 94.7 KB. Né? Beleza? Eu já baixei aqui no meu PC. Vamos voltar lá para o passo a passo. Vamos voltar lá para o passo a passo. Eu já tenho o arquivo aqui feito. Eu vou estar extraindo esses dois arquivos aqui para aquela pasta. Vamos lá. Vamos lá. Está colocando aqui no How. Beleza? Está aqui os dois arquivinhos. Feito isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Facinho. Vamos estar voltando. Tá. O INC já foi. Vamos para o próximo passo. Tá. Beleza? Está aqui certo. Vá na segunda pasta. Volte para encontrar a pasta Edit. Abra o Edit. E exclua a pasta Fake. Vamos lá. Vamos procurar a pasta Edit. Né? Vamos lá. Tá. A chama aqui é a pasta Edit. Permanente. E deleta a pasta Fake. Pronto. Pronto, galera. Feito. Aqui já foi esse passo da Edit. Lembrando que a INC já... É... LNC já foi. A Edit também. Vamos para o próximo passo que está pedindo. Beleza? Passo 9. É... Volte duas pastas e abra a pasta DBC. Exclua dois arquivos. Zebra... É... Zebra Route e Zebra Turin Fake. Beleza? Vamos lá. Vamos estar voltando lá. DBC. Permanente. Tá aqui, ó. Zebra... Tá vendo? Zebra Route e Zebra Turin Fake. Vamos estar deletando esses dois arquivos. Vamos estar deletando. Pronto. Deletamos esses dois arquivos. Vamos para o próximo passo. Aqui. Agora entre na subpasta Permanente. E exclua quarto arquivo. Brasil. Brasil Kits. Vamos lá. Bora lá. Permanente. É... Brasil Kits. Vamos estar deletando Brasil Kits. Beleza? Vamos ver qual que é o outro. Que é para estar deletando. Nomes proibidos. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se está isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu estou me confundindo aqui. Vamos lá para o próximo. Brasil Kits. Nomes proibidos. DBC. Eu acho que isso aqui não tem, né? Isso aqui não está aparecendo para mim. Mas vamos lá. É... Licença... Deve ser isso aqui, né? Forbid Names. Deixa eu dar uma olhada. É... Qualquer coisa a gente volta e vê se está dando certo. Nomes proibidos. Licença... 2. E licença 2. CN... 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 Vamos lá. Vamos lá. Está fazendo isso aí. É... Licença 2. Esses dois arquivinhos aqui. Vamos estar deletando. Beleza. Eu acho que é esse arquivo aqui, galera. Qualquer coisa eu vou estar vendo direitinho se é esse arquivo aqui, ó. Forbid Names. Mas eu acho que deve ser ele. Deixa eu ver. É... Pá. Feito isso. Abra o jogo e curta o Football Manager 2021 com nomes reais. Beleza. Você vai abrir novamente o seu FM, né? Depois de ter deletado os arquivos que... É... Estava precisando. Beleza. Está reiniciando aí o meu FM. Vamos lá. Está aí. Cega. Beleza. Está aqui as ligas que são licenciadas no jogo, né? Beleza. Esperar abrir o jogo. Vamos estar conferindo, né? Vamos estar conferindo tudo direitinho para ver se deu certo. Beleza. Está aí. FM 21. Vamos estar esperando o loading aí. Eu fiz passo a passo, galera. Eu fiz passo a passo. Vamos começar o novo jogo. Vamos ver se deu certo. Carregar aí, galera. Como eu falei para vocês, agora está aparecendo todos os nomes dos clubes corretamente. Vasco da Gama, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Santos, né? Está aqui o da Europa. Vamos ver se está certo o time da Juventus, da Itália. Está aqui, galera. Juventus. Está aí o time da Juventus. Está escrito o nome corretamente. Tudo certinho. Beleza. Vamos voltar lá para a América do Sul. Os times do Brasil estão com o nome correto, né? Atlético Paranaense, Goianiense, o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino. Está tudo certinho. Os nomes todos corretamente. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aí. Se curtiu, deixe o like. Se inscreva no canal. E tamo junto. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.